E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Queremos que estejam todos bem-vindos a mais uma vez, bora começar aí as resenhas de mais tendim E olha meus amores, eu gostei bastante desse episódio Eu nem vi o tempo passar de tão inserido que eu estava dentro da história Estamos aqui em uma produção de milhões e como esperado do Pong, gente Ele entregou muito na atuação Eu simplesmente adorei o Joey Quanto ao app, gente, pra mim ele brilhou muito como o Mingo O Mingo tem esse jeitão mesmo de que sou mais sexy, mais bonito e melhor que você mesmo Vocês que lutem Mas ele tem uma transformação muito considerável, gente Principalmente quando ele começa cegado do Joey E cedo ou mais tarde vai rolar, né, gente A gente sabe que o destino do Mingo é ser um semi-cadelizado do Joey E a gente adora dessa forma Achei o texto e a direção do episódio muito bom As transições cuidadosamente colocadas aqui, né, gente Acho que eles conseguiram trabalhar muito bem essa questão aí da troca de corpo Sem ser piegas, sem ser chato Sem serem confusos e sem subestimar a inteligência do espectador Eu gostei muito mesmo da transição que eles fizeram no elevador Pra deixar claro pra gente, gente Que as pessoas, elas veem o velho Joey, né E não o novo Joey A gente vai falar mais sobre isso mais à frente Gostei muito mesmo do piloto, né, do primeiro episódio de My Standing Pra quem me acompanha mais tempo sabe que eu coloquei My Standing nos meus Boys Love Promissores de 2024 E pra mim a série já chegou chegando, eu estou bastante empolgado pra mais, inclusive Bora lá falar tudo do primeiro episódio de My Standing, vamos lá O episódio se inicia com o Joey já no set de filmagens ali no exterior Detalhe, meus amores, vocês podem chamar ele de Joe ou de Joey Eu prefiro chamar de Joey mesmo Já se preparando pra fazer uma cena perigosa na moto ali O Joey, ele é um dublês E o gancho forreca que prenderam aqui na camisa dele Gente, tava óbvio que iria soltar, né Como diria meu daddy, gente A receita pro desastre já começa aí E eu espero muito que o Joey consiga meter um processo nessa empresa, né Algo que eu comecei a pensar aqui Que eu acho que eles podem trabalhar em My Standing É a questão ali da vida dos dublês, né, gente Das condições de saúde ali, condições de vida ali dos dublês Será que eles vão tocar nesse assunto? Será que não? Isso é uma pauta importante, inclusive, tá, gente Vamos ter que esperar pra ver E aí o Joey recebe uma ligação do Ming, gente E aí o Ming pergunta onde ele está Só que depois nada mais é dito entre eles O Joey então começa a fazer a cena, gente A moto dele acelera em direção ao penhasco Só que aí na hora que ele faz a curva O gancho forreca solta E o Joey é lançado penhasco abaixo Em direção à escuridão sem fim da morte E ele tem uma fala aqui Que a gente pode interpretar De que o Joey parece que teve uma vida muito difícil Ele sofreu muito na vida E quando as coisas começavam a dar certo pra ele Acontecia alguma coisa Que fazia as coisas começarem a dar errado, né Que é assim Sempre que estou prestes a me livrar da escuridão Algo me arrasta para o abismo novamente Pra quem viu meu aquecimento de My Standing Onde eu apresentei essa história pra vocês Sabe que um dos motivos Que levou o Joey aí para o exterior É justamente a sua relação com o Ming, né gente Que é uma relação pra lá de complicada e complexa Gente, o Ming não é uma pessoa fácil de lidar E eu acho que esse episódio deixou isso claro, né gente É o nosso bad boy que fala, né E aí a série avança cerca de dois anos E a gente vê o novo Joey acordando no corpo do velho Joey Uma senhorinha gentil, fofa Que tá radiante aqui de felicidade Pelo filho dela ter acordado Está ao lado do novo Joey Só que ela é a mãe do velho Joey, gente Então o novo Joey e o velho Joey Sofreram um acidente E o novo Joey foi parar no corpo do velho Joey E meus amores, pra eu não ficar falando novo Joey E velho Joey Além de quando for necessário Vamos combinar o seguinte, gente A gente tem o novo Joey Dentro do corpo do velho Joey E as pessoas que interagem com o novo Joey Que está dentro do corpo do velho Joey Vem a aparência do velho Joey, gente Por isso que o Ming não reconheceu o Joey de frente Tanto isso, gente Eu vou chamar o novo Joey Ou seja, o nosso Joey Só de Joey mesmo Continuando, gente O velho Joey ficou internado ali em coma No mesmo hospital Que o pai de um dos caras da indústria E esse cara me pareceu estar interessado aí Pela mãe do velho Joey, né gente O que vocês acharam? De qualquer forma, ele ajuda bastante E ele é o Piu E o interessante aqui, gente É que o Piu era um dos amigos do novo Joey, né O Joey reconhece ele Mas o Piu não Porque o Joey está preso no corpo do velho Joey E aí o Piu comenta que o velho Joey Lembra ele do seu amigo Joey Que está desaparecido, né O corpo dele não foi encontrado O Joey então começa a pesquisar na internet, gente E vê que a empresa abafou completamente o carro Não tem nada na mídia estrangeira ali Falando que um dublê tailandês Caiu de um penhasco durante a gravação de uma cena Joey descobre a profissão do velho Joey O velho Joey era um modelo E aí o Joey fica bem emocionado Ele se sente muito acolhido aqui Pela mãe do velho Joey, né gente Um amor materno aqui Que parece que ele nunca teve Ou se ele teve foi muito pouco E pra tentar retribuir todo o cuidado Todo o carinho, todo o amor Todo o zelo que a mãe do velho Joey Teve por ele Ele decide se tornar o filho dela E cuidar dela também Além disso, as contas hospitalares são gigantescas, né E ele começa a trabalhar com o Piu, gente Só que ele decide trabalhar nos bastidores Porque ele não quer ter a chance De se esbarrar com o Ming, né Só que o destino tem outros planos, né E o destino coloca eles frente a frente Mais uma vez Em uma cena que eu gostei muito Que foi a cena do elevador Reparem aqui na transição Entre o velho Joey e o novo Joey E a mudança na expressão do Pum Quando o Ming entra no elevador, né gente O Ming mal olha pra ele Mal interage pra ele Porque como eu disse O Ming tá vendo a aparência do velho Joey, né E outra coisa que também fica clara pra gente Embora o Joey não troca olhares Com o Ming aqui no elevador A presença do Ming afeta muito ele, né E aí na hora que ele tá saindo do elevador Gente, ele fica de costas para o Ming E é nesse momento Que o Ming segura a mão dele E pergunta se ele já se conhece Ele faz isso, gente Porque o Joey de costas É parecido com o Tong Que é a pessoa que o Ming é apaixonado Mas não é correspondido, né É um amor unilateral até então O Joey tá sentindo uma gama de emoções aqui, né Gente, não sei se o Ming percebeu Que ele meio que deu uma balada Nesse estranho ali pra ele, né No entanto, gente Uma coisa que eu pensei aqui Já que a gente tá no futuro Será que existe a possibilidade Do Ming não tá pensando mais no Tong E sim do Joey? Ou seja, gente Ele interagiu com o velho Joey Porque o velho Joey de costas Lembra o seu Joey, né Que seria o novo Joey O que vocês acham, gente? Comenta pra mim Digo isso, gente Porque talvez nessa altura do campeonato aí O Ming já esteja apaixonado pelo Joey, né A série então volta três anos Pra contar pra gente Como foi que o Ming e o Joey se conheceram, né O Joey tava se maquiando ali Pra poder fazer a cena Onde ele vai ser o duplê do Tong Que ainda não chegou no set E aí, gente O Ming acabou de voltar do exterior Ele vê o Joey ali de costas E de costas O Joey lembra muito o Tong Para o Ming E o Ming já chega abraçando ele ali por trás, né O que surpreende o Joey E aqui o Ming descobre que não é o Tong O Ming tão mal interage com eles E já sai andando, né E aí o Tong, gente Que é interpretado pelo Mac Ele chega atrasado ali no set, né O Tong é muito aquele super star Que acha que só porque é o protagonista Pode fazer o que ele quiser Mas ele esconde isso, gente Por meio de uma parede de cordialidade e educação E acontece a cena que o Joey filma, né Que eu achei que foi uma cena bem legal Gostei bastante dessa cena O Ming não tira os olhos do Joey o tempo inteiro, gente Acredito que ele achou isso aqui sexy, sim Por mais que ele só esteja com o Joey Porque o Joey de costas lembra o Tong E ele tá usando o Joey como substituto do Tong, Brasil Pra mim pareceu que mesmo que seja pequena O Joey despertou a atração do Ming, né, gente Quanto ao Joey, gente Ele ficou completamente atraído pelo Ming Desde a primeira vez que ele olhou pra ele E aí o Ming acha que o Tong ia ficar com ele essa noite Inclusive ele voltou do exterior por causa do Tong E o Tong fala que ele tem outros planos ali Com a Mei, gente Que é a namorada dele Mas na verdade, gente Isso era uma mentira O Tong e a Mei organizaram uma festa surpresa De boas-vindas para o Ming No entanto, o Ming desliga o telefone na cara dele E ele já está dentro do carro do Joey Porque o Joey ofereceu uma carona pra ele E o Ming acabou aceitando O Ming fala para o Joey que mudança de planos Que o Joey pode levar ele pro local que ele quiser O Joey fala que deve ter um restaurante aqui perto E o Ming vira pra ele e fala que se ele não sabe pra onde levar o Ming Que o Ming pode levar ele pra sua casa Isso sem querer o Joey acaba ligando o parabrisa aqui De tão animado, surpreso e chocado que ele ficou Aqui tem uma troca de olhares fervente entre os dois Gente, eu achei muito boa a química do Ape e do Pong E eles errados não estão, né gente? Bora E aí quando eles chegam na casa do Joey A gente vê que com o Ming não tem papas na língua, né gente? Ele nem deixou o Joey ficar pensando demais, não Virou pra ele e perguntou Você não quer transar comigo? E o Joey totalmente quer, né? E eles beijam seu caminho ali Até o quarto do Joey, né gente? Aqui a gente vai ter a arte marapelada entre eles Só que não, porque ela acaba não acontecendo Por conta de algo que é o seguinte, gente Tanto o Joey quanto o Ming são semes, né? Os dois são ativos E depois que eles se pegaram ali, gente Eles acabam disputando a camisinha, né? E aí eles broxam, né? Porque os dois são ativos E aí o Ming ia embora, gente Só que o Joey fala para o Ming passar a noite ali Ele até cozinha pra ele E aqui a gente vê o coração do Joey começando a acelerar Quanto mais ele olha para o Ming O Joey que tá num tesão aqui que não cabe nele, né? Ele até tenta ali jogar umas para o Ming Falando que ele não se importaria de seu passivo e tal Só que o Ming vira pra ele e fala Que o Joey tá guardando a virgindade dele Pra alguém que leva ele a sério Pra ele não desperdiçar ela com alguém como ele Eu acho que já ficou claro, gente Que o Ming é um red flag Que ele é um cara mau, gente Ele vai fazer o Joey sofrer e muito o Brasil E nós também Mas o Joey não tá nem aí, gente Ele quer se esbaldar mesmo Olha os olhinhos dele aí Que ele se apaixonou facinho, facinho E eu não julgo, gente É só olhar para o Ming Esse jeito aí de frio, caladão Tem lá o seu charme E o Ming volta pra casa E a gente vê que o Ming é muito rico, né? E aqui ele mente para o Tong E o Tong combina de jantar com ele, gente E esse jantar acontece Só que o Tong acaba comentando com o Ming Que ele tá quase indo morar com a Mei Que os dois estão muito sérios O que deixa o Ming com muitos ciúmes, né? Eu acho que um dos motivos que faz com que o Ming Não queira estar na presença da Mei É porque ele sente muitos ciúmes Ou então a Mei fez alguma coisa com ele, né? Gente, talvez a Mei saiba que o Ming Quer furar o olho dela, né? Não sei, mas acho que sim Porque coincidentemente, gente Pode ser que não tenha sido uma coincidência E sim a Mei fez de propósito Porque sabe que o Tong foi jantar com o Ming E ela sabe que o Ming gosta do Tong Pra além de um amigo Liga para o Tong aqui E fala que tá passando mal E ela não fala pro Tong voltar Mas a voz dela indica que ela quer que o Tong volta, né? E aí o Ming fica incentivando o Tong voltar ali Ele acaba bebendo um pouco E ligando para o Joey, gente O Joey encontra ele nesse restaurante E aí o Ming chama o Joey pra jantar com ele Ele nota ainda mais a semelhança do Joey com o Tong Principalmente quando o Joey tá de costas Então aqui ele decide mesmo usar o Joey Como substituto para o Tong E aí, gente Ele simplesmente beija o Joey na frente do chefe Depois vira pro chefe e pergunta o que ele tá olhando O chefe fingindo que é invisível Eu ri muito, né? O Joey e eu perdemos tudo, né? E aí, gente O Joey leva o Ming ali para o apartamento dele E o Ming mais uma vez pega ele de costas O que lembra o Ming, o Tong E aí ele decide ficar com o Joey Imaginando que o Joey é o Tong, gente O Joey fala que não se importa em dar para o Ming E aí os dois flotam Ming devora o corpo do Joey todinho, gente E o Joey adora, né? E aí quando eles terminam de fazer a arte marapelada O Joey desperta ali nos braços do Ming, gente A gente vê que ele criou uma conexão com o Ming, né? Ele começou a gostar do Ming E ele falando que naquela hora ele pensou que ele estava num sonho Mas na verdade ele descobriu que era um pesadelo E que esse foi o homem que destruiu a sua vida, gente O Joey sofreu muito nas mãos do Ming, gente Mas muito mesmo Mas não se preocupem que tem mimos também, gente Gostei demais do piloto de My Stand In Essa série aqui já chamou totalmente a minha atenção E eu pretendo cobrir ela semanalmente com vocês Então se vocês quiserem, gente, My Stand In Não se esqueça de apoiar o canal Deixar o like, comentar bastante Para eu ver que vocês estão interessados E eu continuar trazendo meus comentários semanais de My Stand In Beleza? Essa criou-se então maravilhosa E, gente, eles não liberaram a preview Assim como acontece em Two Worlds Eles liberaram a preview dois dias depois da exibição do episódio Só que eu pretendo lançar as minhas resenhas de My Stand In Para vocês todos os sábados, beleza? Eu só estou ajustando o meu cronograma aí Eu acredito que a partir da próxima semana Eu vou conseguir lançar as resenhas aos sábados Maravilha Pelo que eu vi ali A produtora Libera a preview terça-feira de manhã No canal deles no YouTube com legendas em inglês Se por um acaso eles começarem a liberar a preview Depois que o episódio termina Aí eu comento ela com vocês, né, gente? Mas se não, a gente vai sem comentar a preview mesmo Beleza, Creuza? Então, maravilhosa E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal E clique no sininho Me acompanhe também nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até a próxima, meus amores Beijão Bye, bye